Com o moleque do céu, você quer o que? Prambamba, ela quer lampejo pra morder Prambamba, prambamba Ela quer lampejo, ela quer lampejo pra morder Pronto pra curtir a noite, eu encontrei uma tarada Ele é sadomasoquista e gosta de tapinha na cara Então use meu corpo e mostre o que tu vai fazer Sem dor nem piedade, ela quer lampejo pra morder Ela quer lampejo pra morder Prambamba, moleque do céu, você quer o que? Prambamba, ela quer lampejo pra morder Prambamba, ela quer lampejo pra morder Prambamba, ela quer lampejo pra morder Ela quer lambeixo pra morder Mulher do céu, você quer o que? Ela quer lambeixo pra morder Mulher do céu, você quer o que? Ela quer lambeixo pra morder Ela quer lambeixo pra morder Ela quer lambeixo pra morder